Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Será que tem dengue de Guanajuato? Desculpa, você arrebentou a boca onde? O carro arrebentou a boca, surdo! O carro, Zé Ruelo. Muka, sou eu, Brunão, que você pede foto do bonecão. Agora vou dar o papo reto para você. Pera aí, seu viado. Você vai ganhar agora, nessa rodada, mas você precisa pensar que vai oferecer a vitória para Dona Vera. Se ganhar, tem que dedicar para ela. Dona Vera. Caçou o que fazer, Bruno? Aí, ó. Bateu a... Olha lá, tem fumaça ali, ó. Miquinha, tô falido o pó nem pra perder direito. Você perde. Porra, velho. Na moral. GH. Um Velocity. É melhor essa bomba aqui do que a... Melhor um Velocity do que um Fusca, né? Um Velocity. Se inscreva no canal. Bora, Fusquinha, filha da puta. Oi, Thay. Tudo bem? Vixe. Ah, não, velho. Aqui é brabo, viu? A gente vai... Pô, vai dar ruim pra caralho aqui, ó. Esse lugar aqui é uma bosta camuflada. E aí, o Fusquinha arrebentou a boca ali já. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 400 metros, vá à esquerda. Muito obrigado. Você é antes do eliminador. KKKKKKKKKKK. Oh, esse arco é paia, viu? Você clipou isso aí, arco? Ah, um malde. Ah, meu... Nossa, velho. Bota a gente pra ir lá na... Pô, Ana, você é braba mesmo, viu? Bota a gente pra ir lá na casa do chapéu pra buscar um... Vamos ver se eu acho mais um aqui pra... Pra ganhar. Nossa, eu fui no... Eu fui no final lá. Que porra. Ó, aqui, 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 o Fusquinha. Ih, ele vai pegar o carro ali, ó. Isso aqui é outro Fusca? Porra, eu queria saber que... É outro Fusca? É, não. Ele pegou que nível? Ah, eu vou esperar. Deixa eu ver, deixa eu ver o que que ele... Ixi, corre, porra. Não, não, tô de boa, porra. Corre. É um malde. É um malde, caralho. É, vem ele atrás de mim agora. Paz e amor. Meu Deus. Aí, eu acho que eles vão... Já estão desafiando ali. Ainda bem que... Tem mais gente ali do outro lado, ó. Tem mais gente ali, ó. Murilo, obrigado. Você antes do eliminador. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK. Peraí que você vai ver. Olha, que um cara pegou um carro nível 7. É um malde. Cadê, velho, pessoal? Moço, tá todo mundo de nível 7. Vem a fumaça aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, não, tá de boa. Nossa, tá lá... Opa, valeu. Valeu, meu querido. Muka, você fica falando que quem manda a chegada aqui é banido lá na laia do Gaules. Será que quando mandam a chegada lá no Gaules, será que ele fala que os caras são banidos da sua laia? KKKKKKKKKKK, bora, Dona Pelo. Essa aqui você vai ganhar. E vamos saber que você tava pensando na Dona Pera. Vai ter que dedicar... Eu quero... Epa, peraí, peraí, peraí. Tem um carro aqui, ó. Você tá vendo Bruno Bertone. Depois ele vai querer banir a gente de loja. Dar time out. Sendo que ele mesmo fala o que ele faz. Passa... Ai, caramba! Uma árvore! Pois cai de porra no caraco, como ele acabou de falar. Quando for seguro, dê meia a volta e retorne. Em 400 metros, curva à esquerda. Nunca dita Dona Aterno, obrigado. Você é a lenda do eliminador KKKKKKKKKKKK. Obrigado, meu considerado. Cadê o cara? Cadê o cara? Eu não tô vendo... Eu tô vendo agora. Quando for seguro, dê meia a volta. Não capota não, filho da água. Recalculando a rota. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 400 metros, curva à direita. Gente, gente! Curva à direita. Ih, ih, ih. Eu sabia que eu ia ganhar essa porra aqui. Entendeu? Vai! Trem enrolado, velho. Se eu tivesse no computador, ia ser muito mais rápido. Ah, meu Deus do céu! Olha a bomba que eu peguei, velho. Peraí, tem um cara ali, ó. Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Ah, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Tá do outro lado? São lendários. Drogo! Vai perder. Perdeu KKK. Vai! KKK. De meia volta e retorna. Em 200 metros, curva à direita. Ah, acredito! Ah! Aquele carro ali é nível 9? Ué, aquele carro... O jeep é nível 9? Ih, eu sabia que eu ia ganhar isso aqui. Ué, esse carro aqui é nível 9? Esse carro aqui não é rápido? Era esse carro aí. Agora quero ver os é nível 9? Ah, não. Não fala que tem a parede aqui, não. Não, não, não. Ah, não. Ele bateu. Ele bateu, porra. Ah, não. Easy, easy, easy. Vai me desafiar, irmão. É, eu tô esperando. Tô esperando. Voltei Z. Como está aí nessa bagaceira? Já ganhou. De boa. Ou ainda tá correndo pelado? Tô correndo aqui. Só tentando. Boa noite, Miquelinha. Depois do Insta, acabei de montar o Atercolher. Agora vou ver o restinho da... Sério? Top, parabéns. Te falando que você vai ganhar essa. Lembre-se de dedicar a vitória para a Dona Vera. Se não vai cair... Que Dona Era, rapaz? Você. O peruzinho não vai subir mais se não mandar a vitória para a Dona Vera. Peraí, deixa eu ver. Pra onde eu vou aqui, gente? Ah, tem que ir pra cá, ó. Tem que ir pra cá. É pra cá, ó. Eu acho que vai começar o Roda Rodas, é. Esse bichão aqui, ele sobe, montanha, velho. Agora eu vou... Ih, rapaz. Peraí, peraí, peraí. Eu acho que é pra cá, hein. Eu acho que é pra cá. Ó, eu vou falar pra você. Deixa eu ver aqui. Pra onde... Eu acho que é pra... Deixa eu ver, gente. Eu acho que é pra cá, hein, gente. Eu acho que é. O que vocês acham? Os caras estão lá do outro lado, ó. É pra cá mesmo? Tá feliz porque depois de 20 anos, o brinquedão dele vai entrar em ação. Tá confiante? Fica quieto, Bruno. Não é, Bruno, não? Confronto final começa em 3, 2, 1, vai! Sai, tirei esse monte de letra da minha frente. Nossa, essa letra aí, velho. Ih, velho, esse... De novo, eu dei dessa bosta aqui, velho. Recalculando a rota. Em 400 metros, curva à esquerda. Muquinha, mantém beijo para... Ver as bolas naquela e picando. Eu confio. E retorne. Em 100 metros, curva à direita. Em 400 metros, curva à esquerda. Em 400 metros, curva à esquerda. Vai capotar, quer ver? Vai ganhar, vai perder. Vai ganhar, vai perder. Ganhar, perder. Ganhar, perder. Gente, eu não tô... O que que é isso aqui na minha frente? Ah, eu vou falar, cara. Brasil, ziu, ziu. Quanta vitoria, não. Vou meter o louco aqui, velho. Vou meter o louco. Ah, eu ganhei o eliminador! Eu ganhei o eliminador! Eu ganhei o eliminador. Eu falei que você ia ganhar essa. Agora tem que dedicar a vitória para a Dona Vera. Eu falei e você tem que fazer. Não vai fazer. O peruzinho não vai subir nunca mais. Nem com o azulzinho. E parabéns pela vitória, Dona Telo. Porra, eu quero que fica nessa tela aqui pro resto da minha vida agora, cara. Tinha 45 negros na sala. Vô! Vô! Vô!